A filha do cantor Regis Danese, Brenda Danese, completou quatro anos de vida. E pra comemorar essa data tão especial, uma festa linda! A pequena Brenda passou o aniversário ao lado da família e de muitos amiguinhos. Vamos lá? Chame a turma toda para vir brincar Com a equipe e o pinguim não vão poder faltar Vai ser brincadeira, vocês vão... Regis Danese e a esposa Kelly Danese estavam radiantes de alegria. Eles receberam muitos amigos, entre eles, jogadores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. É uma noite muito importante, um dia muito importante Onde a gente só tem que agradecer a Deus Porque 2012 foi um ano muito difícil, o Brasil sabe disso Mas na palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer, vem pela manhã E nós nos alegramos hoje pelo que Deus tem feito na vida da Brenda Por estar nos proporcionando momentos como esse e muitos outros Deus trouxe o Regis aqui achando que seria pelo futebol do Bruninho Mas era um propósito que Deus tinha na vida desse casal, de toda a sua família junto com a Brenda E Deus cuidou, colocou pessoas também para estar junto em momentos difíceis E agora aproveitando essa oportunidade de comemoração de mais um ano de vida da Brenda Que vem só se recuperando em nome de Jesus Já prendendo vapor para que a vida possa continuar com a alegria que ela sempre tem Nos momentos que a gente tem a oportunidade de estar junto com ela Uma noite de muita alegria Eu falo que depois de toda a tempestade Agora vem a bonança, a hora de colher mesmo O que Deus fez na vida da Brenda A gente realmente acompanhou desde o início Eu falo que Deus foi muito presente na vida da Kelly e do resto Porque é o que eles passaram E somente Jesus mesmo para dar essa força Para eles continuarem firmes E hoje a gente poder estar aqui nessa noite tão linda Comemorando mais um ano de vida da Brenda E ela tão bem, né? Se divertindo Estou muito feliz de estar aqui hoje De estar concretizando isso E firmando cada vez mais que dá a cor da Brenda Que Deus ajude uma força muito grande e muito iluminada É, e a gente não estando tão perto Tão presente no dia a dia Porque as agendas, como a Ana falou Não bate muito Mas em oração a gente está sempre pedindo Sempre orando por ela E estou muito feliz por estar celebrando aqui Esses quatro aninhos E estaremos presentes nos próximos Tchau